Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Moisés Santos e hoje eu trago um vídeo bem diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui para o canal da marketing digital efetivo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um desafio que foi lançado no final de dezembro sobre SEO, então tem um pouco a ver com o conteúdo que nós tratamos aqui dentro do canal que é sobre marketing de afiliado, sobre dicas de como você ganha dinheiro através da internet então esse desafio foi lançado pela Darkent, o Alejandro Salinas, ele é dono dessa comunidade é o fundador e ele é um especialista na área de SEO, que é otimização para os motores de busca e ele lançou um desafio muito interessante, se não me engano em 2014 a Mestre Céu também do Fábio Ricota tinha lançado um desafio, aonde eles vão no Google, eles criam uma palavra na sua mente e depois eles vão no Google e fazem pesquisa para ver se aquela palavra existe, se ela está indexada essa palavra não estando indexada, não tendo nada, nem ninguém falando sobre aquela palavra então eles lançam um desafio durante um período de dois a três meses e no final desse desafio, os três sites ou projetos que estiverem no primeiro, segundo e terceiro lugar são os vencedores do desafio, em 2013, foi em 2014, a Mestre Céu lançou esse desafio o Alejandro já tinha lançado um desafio há um tempo atrás e agora ele lançou mais um desafio e a palavra que tem que ser posicionada é Céu Papés então nós estamos também participando desse desafio e o que eu acho bastante interessante é que tem muitos especialistas em empresas de consultoria em SEO que estão participando e você precisa ver a criatividade dessa galera que está participando desse desafio alguns criam histórias como se a palavra Céu Papés fosse uma doença outros criam histórias como se a palavra Céu Papés fosse uma cidade como se... alguns utilizam a semântica puxando mais para o lado de SEO mesmo mas são várias histórias hilárias que nós encontramos nesse desafio só para você ter uma ideia, vá até o Google após você ver esse vídeo antes de terminar... quando terminar de ver o vídeo eu recomendo você deixar o seu gostei nesse vídeo deixar um comentário dizendo o que você acha desse desafio e depois vá até o Google e digite Céu Papés S-E-O-P-A-P-E-S-E Céu Papés e você vai ver com o que você vai se deparar eu criei, eu já tinha alguns projetos um é o domínio fblucrativo.com também tem o ninjasafiliados.com que é de um treinamento que eu tenho mas eu utilizei esse domínio para criar alguns artigos não com o intuito de fazer com que eles posicionassem mas que eles passassem relevância para o outro domínio que é o fblucrativo que é mandar força através do link build backlink recebendo força de outros domínios também eu tenho outros projetos e eu comecei a fazer ligação que é a chamada teia de aranha mandar links de outros projetos para o projeto que você quer posicionar e eu segui toda aquela regra básica de SEO que é você criar uma página no Facebook com o nome do projeto ou algo bem próximo você criar um canal no YouTube para você subir um vídeo ou vários vídeos e também você mandar link desse canal e do vídeo para as suas páginas que você está querendo posicionar então eu segui essa regrinha conta no tweet para mandar link procurando outras formas de obter backlinks para o projeto outras redes sociais alguns portais que aceita artigos e onde você pode colocar seus links e o interessante é que está funcionando está dando muito certo tem como eu já falei tem vários profissionais participando desse desafio e com a nossa página Facebook a nossa página do Facebook que é 5k CellpaPS nós estamos bem posicionados estamos na primeira página entre o sexto colocado mais ou menos às vezes estamos em quarto lugar às vezes caímos há uma semana atrás uma semana atrás ou foi no começo dessa semana a nossa página ela foi caindo e de repente ela saiu da primeira página do Google para o termo CellpaPS e ela estava na segunda página então nós corremos atrás fizemos algumas estratégias conseguimos mais alguns links para a nossa página tiramos algumas algumas publicações que eu achei que após aquela publicação a página ela teve essa caída fui lá excluir a publicação fiz algumas movimentações e de repente a página ela voltou para a primeira página a minha página do Facebook voltou para a primeira página do Google na última posição e de repente ela começou a subir novamente e voltar a sua posição de origem que era entre o quinto e quarto lugar e agora teve algumas mudanças também e algumas páginas que estavam bem ranqueadas elas caíram bastante ou algumas páginas sumiram das primeiras colocações nesse momento deixa eu fazer aqui uma busca um projeto que está dominando praticamente desde o começo da competição quando foi que começou essa competição ela começou do dia 8 ao dia 9 de dezembro mês passado ela vai finalizar no dia 28 de fevereiro então dia 28 o projeto que estiver na primeira segunda e terceira colocação serão os ganhadores o projeto gerenciando web do Gabriel o nome dele é bem complicado o olfato alguma coisa assim ele está ranqueando na primeira posição no começo ele teve uma caída o site do Matheus Bertolucci se não me engano é assim a pronúncia ele estava na primeira posição e ele copiou o conteúdo de todos que estavam em primeiro lugar e ele passou então ele estava na primeira posição e agora ele caiu o site do Gabriel continuou na primeira posição um caso bem interessante é do do blog é fica a dica fica a dica ponto blog ponto br ele ele criou um subdomínio que é celpapeste ponto fica a dica ponto blog ponto br e ele estava na segunda página e ele foi subindo algumas posições ficava entre a décima posição caia para a segunda página vinha para a décima posição da primeira página voltava novamente para a segunda página e agora eu não sei se pode ser algum erro aqui na pesquisa eu estou fazendo a pesquisa em uma janela anônima do Google do Chrome e o canal o blog do canal fica a dica ele está agora na segunda posição em terceiro lugar está um blog chamado de webtotal ponto hool ponto es e em quarto lugar está o projeto do Matheus que é o matheusberluce ponto com ponto br em quinto lugar surgiu hoje um um vídeo que está no maisuol ponto com ponto br é de um dos candidatos que é da da céu mais ponto com a céu mais ela ela desde o começo ela estava bem ranqueada em terceiro lugar não sei se algum erro de estratégia alguma coisa que ele fez acabou prejudicando ele que o blog dele que estava em terceiro lugar foi caindo caindo e chegou a aí para a segunda página caiu muitas posições foi para a segunda página e agora ele conseguiu com um vídeo na maisuol ponto com ponto br vi esse vídeo dele não o projeto principal dele que é o blog céu mais ponto com ponto com ponto br se não me engano céu mais ponto com ponto br veio para a primeira página mas está lá embaixo mas esse vídeo que ele colocou lá no 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 o mais conseguiu ranquear está em quinto lugar em sexto lugar aparecem as imagens eu não sei se elas vão valer em sétimo lugar em sétimo lugar está o meu blog o fb lucrativo com um artigo que eu escrevi chamado primeira temporada de todo mundo odeia o céu papéis então é a criatividade eu estou baseando várias histórias misturando várias histórias uma das histórias falei sobre gangue colombiana falei sobre o coleiro céu papéis sobre um caso um caso e eu criei uma história falei sobre sobre namoro sobre sobre brigas em escola garoto céu papéis garoto mau enfim e agora eu estou utilizando a série todo mundo odeia o crie eu estou pegando e criando alguns textos e onde tem o nome é crie ou taylon eu vou acrescentar a palavra por exemplo crie céu papéis e eu vou dando uma modificada nos textos e publicando lá no meu blog fb lucrativo que quer dizer facebook lucrativo e a minha página que é 5k céu papéis ela está em oitavo lugar na primeira página do google o que é algo extraordinário em meio a vários e vários sites blogs é uma página do facebook ela está bem ranqueada na primeira página desde do dia 22 mais ou menos eu criei a página dia 17 27 eu tinha ouvido falar sobre o torneio mas eu não vi não me informei de quando seria o início então quando eu fui ver o torneio já tinha começado no dia 9 e eu entrei na competição aproximadamente dia 17 então já tinha muitos projetos bem ranqueados na primeira página falando sobre a palavra céu papéis então eu cheguei por último e com alguns projetos que eu criei algumas estratégias eu consegui chegar à primeira página isso pra mim já é uma grande vitória mesmo que eu não chegue ao terceiro ou segundo ou primeiro lugar só pelo fato de eu estar participando dessa competição e onde tem vários profissionais que trabalham há anos com SEO e eu posso dizer que sou um principiante na área de SEO eu tenho alguns conhecimentos bem básicos na área de SEO estou estudando bastante e está dando certo isso que eu estou aprendendo que eu estou colocando em prática até mesmo analisando alguns projetos que estavam bem ranqueados e vendo o que eles estavam fazendo tem algumas ferramentas também que nós conseguimos ver de onde estão vindo os backlinks dos nossos adversários e nós vamos lá e damos uma olhada e se conseguimos também deixar um backlink tipo um comentário se aceita comentário ou se é um westpush que um dos concorrentes deixou e dessa forma está dando muito certo algumas fontes de backlink demonstraram ter uma autoridade muito grande e trouxe o ranqueamento para alguns artigos mesmo artigos que eu já tinha publicado no meu blog depois eu copiei ele na íntegra sem fazer nenhuma alteração e lancei em algumas plataformas e eles também ranquearam também ranqueado tem conteúdo que está na quinta sexta página para o termo céu papéis então isso é muito legal tem uma outra rede social chamada de vk onde eu criei uma página lá ela também ranqueou bem e isso significa também que ela passa bastante autoridade para os meus outros projetos que eu publico lá e coloco os backlinks apontando para os meus projetos isso está dando muito certo e tem algumas premiações para quem ganhar esse torneio por exemplo os prêmios são para os três primeiros colocados 600 reais mais um ano de uma ferramenta chamada de VipTour mais um ano de acesso a comunidade Dark and Top que hoje é a maior comunidade de SEO e Black Hat que é dirigida pelo Alejandro o Alejandro ele é o fundador mais um ano de WP Content Boot mais um ano de Fastlink Index Plano Start são ferramentas para o para o segundo lugar vai ter todas essas ferramentas e em dinheiro vai ganhar 300 reais o terceiro lugar ganha 100 reais e ao invés de ser um ano vai ser segundo lugar seis meses o terceiro lugar ao invés de ser seis meses vai ser três meses de acesso às ferramentas então essa competição ela é muito legal você está vendo esse vídeo hoje caso você queira participar você pode existem algumas regrinhas que é você não pode registrar nenhum domínio por exemplo começou dia oito dia nove ninguém podia mais registrar domínio tinha que utilizar os domínios que você já tem então se você quiser participar você pode participar você tem que se registrar no 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 fórum blackhater.com.br tem que se fazer um cadastro lá com o nome de usuário e você não pode utilizar um domínio novo que você contratou vai contratar mas o seu domínio antigo você pode utilizar para participar dessa competição é válido estratégia de black heart enfim você pode fazer a estratégia que você quiser colocando a sua conta em risco se você vai utilizar o seu projeto principal então é bom você ter mais cautela mas você pode utilizar projetos web 2.0 como blogspot como o blog sapo .pt o tumblr e enfim outros outros blogs como wordpress.com e você pode estar criando um projeto gratuitamente e focar sua estratégia para tentar pelo menos pegar um pouco mais de experiência analisar o que os competidores da primeira página e da segunda estão fazendo as fontes de backlink e você ver como você pode tirar algum proveito eu só tenho a dizer que eu tenho aprendido bastante com esse projeto assinamos a comunidade Darkintopolis estamos aprendendo bastante sobre SEO Black Hatter estamos colocando em prática e estamos vendo os frutos também como eu tenho acesso ao treinamento do Daniel Greco que é o mini site de sucesso também lá ele ensina muita coisa sobre SEO Black Hatter no momento tanto a comunidade Darkintopolis como o mini site de sucesso estão fechados para novas inscrições mas se futuramente eles virem abrir pode ser uma boa oportunidade para você estar participando dessas comunidades de SEO por um valor irrisório então no total as ferramentas com o prêmio vai ser de aproximadamente 5.770 reais porque são ferramentas muito caras e deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar não no mais é só isso e se você fizer uma busca lá no google você vai ver que nós temos uma página chamada de 5k seu papéis entre lá nela para você dar uma olhadinha entre também no blog fb lucrativo ponto com barra blog você vai ver a quantidade de artigo eu vou deixar por baixo desse vídeo o link até mesmo para dar uma focinha para os artigos então temos que aproveitar as oportunidades e por esse motivo eu estou criando esse vídeo também para publicar no meu canal oficial que é um canal que já tem um pouco mais de um ano e já tem uma certa autoridade aqui no youtube e isso vai ser muito relevante tanto para minha página no facebook quanto para o meu blog espero que vocês gostem e se vocês curtir dar um joinha deixar um comentário compartilhar esse vídeo vai ajudar bastante o projeto arranquear ainda melhor então aqui é o Moisés Santos forte abraço e até o próximo vídeo e antes de me despedir eu quero pedir desculpa que nunca mais eu publiquei um vídeo novo aqui no canal mas você pode conferir aqui que tem vários vídeos com várias sacadas e nós vamos voltar a estar publicando vídeos com mais frequência então forte abraço e até lá tchau 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 tchau